Glória a Deus! Fala do Senhor, meu nome é Guilherme, tá? Tem que me apresentar, né? Na verdade, eu sou o milagre de Jesus Cristo. O Anderson sabe, né? Glória a Deus! Aquele doidinho que fica andando de moto ali. Eu sofri um acidente de moto e fiquei um ano e meio sem andar. Minha cabeça parece normal. Prótese de titânio. Para a glória de Deus, fiquei três meses. Se não tem, não falava, não andava. A medicina disse o quê? Para o meu pai, seu filho está morto. Mas a outra palavra é de quem? O Senhor não é de médium, é de advogado. Se está com processo na justiça, está desesperado? Acalma o teu coração. Fala mesmo, Jesus. Fala mesmo, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De novo, lhes falava Jesus, dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você quer ter luz na sua vida? Ah, mas Guilherme, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou milionário. Mas os ricos herdarão o reino de Deus? Deus tem mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico herdar o reino de Deus, né? E para agora, Deus, estou aqui falando. Eu não falava, imagine. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande para comigo. E Deus me abençoou, vai te abençoar em nome de Jesus. Porque Deus, não sou só eu que sou escolhido, mas todos nós. Glória a Deus. Vamos lá. O tema da pregação hoje é a tua história. Gênesis 2, 1, 2, 3. Santo Deus. Glória, glória a Deus. Deus é a cãe, pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Deixe o Espírito Santo te guiar. Glória a Deus. Que Deus seja o teu nome, Senhor. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amortoçoarei os que te amortoçoarem. Em ti serão bem todas as famílias da terra. Nós somos o que de Abraão hoje? Descendência de Abraão. Então, como Abraão foi abençoado, nós somos abençoados por Deus. Glória a Deus. Deus foi misericordioso para conosco, teve misericórdia e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que fizesse, fosse um homem, e morresse por amor a nós. Para a glória de Deus, estamos muito bem vivos. Estamos passando por essa pandemia, o que Deus está fazendo? Está passando uma peneira. Desse jeito, Senhor. Não é que todos vão morrer. Não sei, eu não sou o Deus para falar isso, na verdade. Mas Deus está colhendo os frutos que não geram frutos. serão, o que é uma árvore que onde ela não é gerar frutos que ela é feita? Cortado, né? Cortado, jogado logo na sala do fogo, como o pastor Barçalho está dizendo. Então, vai, lança a tua árvore sobre o mar, dê frutos. Não fique acanhado de falar de Cristo. Você é cristão? Que religião que você é? Você é de alguma religião? Eu sou cristão. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido de Deus. Vamos lá. A tua história foi escrita pelo dedo de Deus. Você também. Deus escreveu a tua história antes de você nascer, na verdade. A medicina disse que foi aquele espermatozoide que fecundou, que gerou, conseguiu ganhar dos outros, né? Porque havia milhões. Mas não foi, foi Deus que escolheu a tua história. Glória a Deus. Foi Deus que escolheu a tua vida. Glória a Deus. Agora, Deus está acompanhando-te desde o começo da tua história. Você já era para estar vivo, você já era para ter morrido, mas Deus tem uma promessa para você e você não vai morrer. Glória a Deus. Aí você fica reclamando assim. Ah, Deus, estou cansado. O Senhor fala, fala, fala e nada acontece. Sim. Ô louco, Deus. Mas o que está acontecendo? Você disse que ia ser pregador da palavra de Deus. Mas eu não sou nada hoje. Eu estou aqui na minha casa, estou aqui na segre... Aí você fala assim, estou aqui na segrejinha. Valeu. O que eu estou fazendo aqui, Deus? Ah, você está brincando comigo, não é Deus? Aí o Senhor para e pergunta assim para você. Perdão. Se quer, não é? O Senhor para e pergunta assim para você. Você tem obedecido aos meus mandamentos? Aleluia. Você tem ouvido as minhas ordens? Aleluia. Você tem cumprido os meus desejos para que eu lhe ordem que você faça? Você tem feito tudo o que eu te peço para fazer? Eu tenho. Aleluia, Deus. Outro, eu vi um vídeo. O rapaz, ele foi comprar um leite que a casa dele estava sem alimento, né? E Deus falou assim para ele. Vai, entregue naquela casa ali. Aí ele parou. Ah, Deus. O que Deus está falando comigo? Deus, não tenho nada para comer em casa. Como Deus? Aí no caso, ele parou e foi lá entregar na casa da mulher, uma pessoa que ela estava necessitada, que tinha dois filhos. E no caso que aconteceu, a mulher falou assim, nossa, você é um anjo de Deus, porque eu estava tendo a caber de orar e Deus já enviou. Então, quando Deus falar para você, vá e faça, você tem que fazer o quê? Cumprir. Não, não cogitar, não ficar coibido, né? Não ficar com medo. Porque quando Deus está na sua frente, a peleja é grande, mas a batalha, a vitória é certa, hein? Eu lembrei de um versículo, agora não. Obrigado, Espírito Santo. Êxodo 14, 14. Glória a Deus, né? Aleluia a Jesus. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia a Deus, portanto, está na luta, está na angústia, está com problema, está com uma dificuldade. Estou desempregado mesmo, faz três meses que eu estou recebendo aquele auxílio emergencial. Mas, peraí, você tem orado? Se você tem feito oração, o que significa oração? Orar mais ação. O que é importante você saber? Se você vai pensar que vai cair do céu, como era o povo do Egito, no deserto, cair a maná dos céus. Mas, se você orar e não tiver ação de distribuir os currículos, se você não fizer isso, infelizmente, você vai viver murmurando. E o povo hoje de Deus murmura? Tem algum cristão aqui que murmura? Se vocês falarem que não é mentira, né? Porque todos nós somos cristãos, mas todos nós murmuramos, né? Vou dar-lhes um exemplo. O Anderson tomou uma luta. Ah, por que eu falei de Anderson? Vem aqui, Anderson. Vem aqui. Para de ser vergonhoso. Vem aqui. Vem aqui. Ele está com vergonha. Glória a Deus. Não, eu teria vergonha de andar com moto. Moto eu não quero, não. Digamos, se você for com uma luta de 600 reais, o que eu ia fazer? Primeira coisa. Só você assim? Não, você vai fazer o quê? Vem eu fazer? É. Ué, pô, vai reclamar, ó. Vai marcar o Deus? Você me deu essa luta? Ah, eu marcar o Deus. Acho que Deus é culpado, né? Eu. No caso, o que nós costumamos fazer primeiramente? Deus, por que o Senhor me deu essa luta? Mas, espera aí, foi Deus que deu a luta ou você que andou? Foi acima do limite. Ele não ia agir. Então, se alguma coisa está acontecendo com você, não reclame. Pare e pense nas suas atitudes, na sua maneira, na sua vã maneira de agir, né? Eu também. Como assim? Ah, Deus tem que falar para eu dar alimento para aquela pessoa ali, ó. Digamos que, eu não sei o nome da irmã. Síntia. Mas eu não vou dar não, porque ela é rica. Ixi, essa menina é rica. E tipo, digamos que eu estou pensando desta forma. Aí, no caso, eu não vou dar e vai faltar em casa a Deus. Por que você fez isso? Foi a culpa de Deus ou você não obedeceu a voz de Deus? Aleluia, gente. Então, o que nós devemos fazer? Obedecer ao Senhor. Em tudo que Ele manda que você faça, faça. Não fique com medo, com abido, né? Com medo, com vergonha, no caso. Aí, Deus te diz assim. A minha promessa está de pé na sua vida. Vai acontecer. Aí, você pega e você murmura assim. Mais uma vez, eu estou ouvindo isso. Mas, espera aí. Você tem cumprido os meus mandamentos? Você tem obedecido as minhas leis? Tenho andado conforme o meu querer? Ou tenho andado conforme o teu querer? Você está cansado de esperar, né? Mas, como eu estou dizendo, não murmure. A glória, glorifique e adore o nome do Senhor. Agradeça em tudo que Ele manda eu fazer, faça. Mateus, capítulo 25. Quando eu tive fome, teste-me de comer. Sete, teste-me de beber. Estava, duro e me vestiste-se. Nós pensamos que, muitas vezes, uma atitude nossa dessa forma, vai ser uma atitude muito pequenininha. Deus não está vendo, mas Ele está vendo sim. Você está ajudando. Você está amando o seu irmão. O nosso maior problema é o tempo, né? Mas, o tempo serve para quê? Para nos fazer amadurecer. Para nos moldar. Para nos levar a chegar à estatura de varão perfeito. Como o apóstolo Paulo, o que ele era? Ele não era um perceitor da igreja antes de ser cristão? E depois, em Cristo, ele aceitou Cristo no caminho de Maús. Eu acho que foi o animador. E Maús estava no caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que aconteceu? Ele não foi o maior escritor da Palavra de Deus? Ah, posso fazer uma prova com ele? Posso fazer-lhes uma pergunta? Sem a Érica responder, por favor. Quantos livros tem a ver, irmãos? Hã? Doze? Doze? Sericórdias. Quantos? Eu não pergunto isso. Três? Doze. Não, não vou me falar, não chuta, não me liga. Aleluia. Quanto? De 24? Quase do outro. Quanto do outro, não pergunto, não pergunto, não pergunto, não pergunto. Eu. Vale a gata, fala. Treze? Quantos? Treze. Treze. Você passou no bar, não, não. Eu nunca li a gente ter. Ó, 66. 39 no antigo e 27 no novo. Entenderam? Glória a Deus, né? Todo mundo sabe a Palavra de Deus. O que está escrito em Oséias 4, 6, 4? Vamos ver, Joséia 6, 4. Não porrude, adore. Glória a Deus, adore. Depois que você chega nas suas casas, vocês conteram o número de livros que tem a vida. É 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote dentro de mim. Visto que te esquecesse tudo da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. E significa isso, dizer que o nosso Deus, ele fala que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Agora, obrigado, Espírito Santo. João 14, 6. Quem que é o nosso conhecimento? Jesus. Glória a Deus. João 14, 6. Ele respondeu Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Qual que é o nosso único caminho para herdarmos o reino dos céus? Jesus Cristo. Que é o único caminho. Não é nenhum nome, não é nenhum santo canônico, como nós sabemos que determinadas religiões tratam como se pode santificar uma pessoa. Não tem possibilidade. Isso é blasfêmia. Mas nós podemos indagar, podemos questionar. E antes de questionar, adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai cumprir tudo na tua vida. Ele está testando. Vai entregar a sua bênção e está te testando, está te moldando, está te forjando. Está te colocando numa situação, uma prova, muitas vezes que uma prova parece que é impossível aos teus olhos. O que significa isso? Para você ter a fé, você ter fé em Deus. Você, em vez de questionar, você adorar, glorificar o nome do Senhor. É meio complicado falar isso. Mas tem que falar, né? Aleluia, Jesus. Fala mesmo, Senhor. Aleluia. Aí você fica se desculpando para Deus. Está fácil você ficar se desculpando para Deus? Como assim, desculpa nada? Deus, eu não posso ir lá para o boteiro e trabalhar. Aleluia. Ah, eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso fazer aquilo porque vai me visitar na minha casa. Ah, você quer saber de uma visita, uma coisa que é muito... Se alguém falar aquilo, vai acontecer mentira. Alguma vez de vocês vir para a igreja, chegou uma visita na sua casa? Não vou da igreja, não. Ah, nada. Ah, aí depois você vem e fala para o pastor Marcelo. Pastor, mandou o meu WhatsApp para ele. Ah, não fui na igreja porque eu vou visitar na minha casa, pastor. Agora posso despedir uma coisa? Lise. Posso despedir? Coloque a mão no ombro do seu irmão. Agora você fala assim para ele. Não fui eu. Foi o Espírito Santo que te tomou. Foi o Espírito Santo que te fez vir para cá para glorificar, para adorar, porque Deus tem promessa para você. E a promessa, você pensa que muitas vezes é pequenininha, mas ela é grande demais. Agora posso lhes fazer uma pergunta novamente? Olha, a pergunta seria o seguinte. Você já imaginou a grandeza do nosso Deus? Sim. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Sete bilhões, mais ou menos, né? E ele conhece a voz de cada pessoa, conhece o problema de cada pessoa, conhece cada pessoa. E disponibiliza os anjos a estar acampados ao redor de cada pessoa. Imagine o tanto de anjos que tem um, não só anjos, mas principados, protestados também, né? Que foi um terço que era do céu. Mas para a glória de Deus nós temos aqui, que está escrito em Mateus 4, 4, Anderson, vem para a gente, por favor? Vem. Você tem a Bíblia, né? Vem. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Deus já era o que ele disse. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela me disse o seguinte, que ela é cristã, Deus na casa dela, não precisa ir na igreja para ter Deus. É. Isso é verdade? Aleluia. E a mentira do governador? Não. Não. Então, pode ver. Ele, porém, por dentro disso, que está escrito, tem só de ponto que lhe dá uma obra, mas toda a palavra que serve na boca de Deus. Aleluia, né? E outro você pode encontrar a palavra que serve na boca de Deus? O nosso manual que Deus nos deixou, que é a Bíblia. Mas você vai fazer isso na sua casa? O importante é você estar na igreja glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Portanto, não desvaloriza a casa do Senhor, como o salmista David diz em Salmo 121. Renata vem para a gente agora. Estou colocando o pessoal, por favor. O que o salmista disse quando ele ia para a casa do Senhor? O que nós devemos dizer? O que nós devemos dizer? Em vez do pé da mão, falando da nossa visita assim, para o nosso parente. Ah, não vou na igreja não, deixa lá. Hoje eu não vou não. Essa época está uma época de pandemia, eu não posso ir na igreja. Você não está se alimentando da palavra de Deus hoje? Agora a Renata vai e liga a palavra. Glória a Deus. Eleve os olhos para os montes. Não, 122, perdão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As nossas espécies estão dentro da duas copas ao Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, muitas vezes o que acontece, eu vou lhes falar alguma coisa. Você está com um atrito com alguma pessoa? Aí você vê a pessoa e fala assim, Vixi, esse irmão. E você já sabe o que significa isso, né? Que incomoda eu. Por que ele está com isso? Nossa, Deus, eu não sei. Tem que sair da igreja por causa desse irmão? Eu gostaria de fazer um convite agora. Que você se abraçasse e dizesse assim para o seu irmão. Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. Amém? Levante. Vamos abraçar o seu irmão. Por que eu falo isso? Mateus 10, 32. Quando nós confessamos Jesus Cristo diante de Deus. Deus, Senhor, não fique dando desculpas para vir na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, vamos modificar o Senhor. E se você tem que dizimar, você fala assim, recebe o salário. Nossa, eu já tenho que dar dízimo na casa do Senhor. Nossa, o que é isso, né? Mas você não deve reclamar, você tem que fazer a primeira coisa assim, separar o salário do Senhor, porque o salário que você viu, não foi de ninguém, foi do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos com problemas com dificuldades, e Deus nos manda amanhã. Em nome de Jesus, a vitória é sua. Não fique dando desculpas para Deus, esse é o principal, porque você pode pensar que você está escondendo de um irmão, mas de Deus não se esconde nada. Salmo 145, versículo 3. Para quem não falar, eu estou bem, né? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu viver, falarei do amor de Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. O que significa insondável? Que não pode ser medida. Como Deus está operando aqui, hoje Ele está operando em Júliaí, está em vários, está em todos os locais deste mundo, Ele está vendo tudo. E se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, é rei do pecado eterno, né? Não murmure contra o Espírito Santo. Nós vamos falar de Jesus também, nem de Deus, né? Antes, quando for murmurar, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia a Jesus. Deus, Senhor. E se vocês sabem o que é Lodebá? É o local do deserto, na verdade, o local do terra de esquecimento. Nós podemos estar no Lodebá, mas Deus está nos olhando, está nos voltando, está nos forjando, está nos projetando para um futuro melhor. Você não vai morrer nesse deserto, nessa luta que você está passando. Por quê? Porque tem promessa de Deus na sua vida. Aleluia a Deus. E o Abraão saiu da onde? Da família dele, do meio da tua parentela. Da parentela, da parentela dele, vai para a terra que eu te mostrarei. Porque ele precisava ter fé em Deus, que Deus o colocaria em um local o bom, né? E o que é que ele é hoje? Pai das nações, né? Pai de multidões. E agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando o professor fica calado em uma prova, o que ele está fazendo? Ele está observando você. Ele tirou os olhos de você? Você está em uma prova, você está em uma luta. Aí você fica pensando assim, Deus, cadê você? Aí o Senhor diz assim, eu sou contigo, meu filho. Eu estou do teu lado. Eu estou te carregando no meu colo. Não temas. Eu sou contigo. Vocês querem ler Isaías 41.10? Eu gosto muito de usar a palavra de Deus. Para deixar bem claro o que Deus falando. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a destra, minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados Contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo, as. Porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E digo, não temas que eu te ajudo, né? Não temas, porque Deus está te ajudando. Ele está olhando, olhando o seu sofrimento, o seu sofrimento, o seu fúdio. Está te moldando, está te projetando para um futuro maior. Como no meu caso, eu trabalhava na Simens, era estagiário, engenharia, tinha quatro dias de trabalho. Estava indo para o quinto dia de trabalho, caminhão da Coca-Cola, fechou. Hoje eu sou aposentado por invalidez. Mas, para os homens, para Deus o Senhor, engorda. Para a glória de Deus, eu viverei, falarei e glorificarei o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Então, o Senhor está contigo. Não temo nessa luta, não temo essa... Está sendo forjado, está sendo moldado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém faz um cadeado sem chave? Aleluia. Responde, Renata. Alguém faz um cadeado sem chave? Porque eu só conheço os dois, por isso eu estou pegando o pé deles. Alguém faz um cadeado sem chave? Assim, Deus não permite um problema sem uma solução. Adeus. Entendeu? No caso, você está passando por uma angústia, mas o Senhor está te mudando, está te usando. Muitas vezes para poder mudar a vida de outra pessoa. Pode ser da sua família, pode ser do seu trabalho, de onde você esteja. Mas, cuidado, uma coisa eu vou lhes falar agora. Quando você chegar na sua casa, você diga assim. Está repreendido todo o espírito da potestade principal, dominador desse século. Em nome de Jesus. Porque quem reina aqui é o Rei Jesus. É o meu mestre. O Jesus é o meu mestre. Sai em nome de Jesus. Uma coisa que nós devemos declarar e saber. O diabo tem as chaves da casa dele? O que é a casa do diabo? O inferno. Só que o inferno está fechado ainda. Não está aberto. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. E aquele que vive, estive morto, mas este que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem as chaves da morte e do inferno. O diabo não vai tirar a vida de ninguém, não. Ele não pode. Ele não tem esse poder. Porque entre nós e o diabo está o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que vocês vão saber responder, né? Posso fazer? Posso ou não? Posso. Quem foi o homem mais odiado, a pior pessoa do mundo, para o diabo? Jesus Cristo. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele tomou todos os nossos pecados, as nossas doenças e levou na cruz. E quem que pode te levar para o inferno? O diabo? Não é o diabo que pode te levar para o inferno. São os seus pecados. É você mesmo que pode. Então, antes de qualquer atitude, você deve fazer o quê? Espírito Santo de Deus, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso ir em tal local? Eu posso estar na roda dos escarnecedores? Eu posso, em Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, e o Senhor dela medita de dia e de noite. Aleluia. E para agora, Deus, seremos salvos, arrebatados, muito em breve, veremos o nosso bom Jesus, vindo nos ares com os seus anjos, e todo joelho e todo lindo confesará que Ele é Jesus, que é o Senhor e o Salvador. Aleluia. Vamos lá. Quando você está numa luta, você está numa prova, você pensa assim, Deus, é impossível isso para mim. Por que isso está acontecendo isso comigo? Aí nós lemos lá em Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Se Deus te prometeu, vai se cumprir. Espere, não reclame, não murmure. Em nome de Jesus, a vitória já é sua. Não reclame, não fique questionando a Deus. Antes, obedeça os seus chamados. Cumpra as vontades do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um bom louvor agora? Boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês me ajudem, né? Porque vocês viram que eu não sou bom louvor. Aleluia. Muito bem, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. E tudo está começando. O que está acontecendo? Todas as coisas estão nos levando a acreditar, a ver os acontecimentos que Jesus está voltando. Amém. Amém. Desacordando. Glória. Aleluia, Deus. Saio tua terra, ó filho do peito. Te mostrarei as telas do céu. Saio tua terra, ó filho do peito. Te mostrarei a lheia do mar, Senhor.